Sejam bem-vindos a estes dois dedos de conversa, hoje com uma convidada muito especial para mim e também aqui para a Rádio Onda Livre. Teresa Carvalho, que ela lançou o ano passado um CD single, este que tenho na mão, que se chama Alma, e que está a promover este álbum que marca também a sua carreira. Ela que divide o seu coração entre dois conselhos, o Conselho de Mirandela e também o Conselho de Macedo Cavaleiros. Desde muito nova, que se dedica à música, também já passou pela dança. Bom, mas para falar da sua vida e da sua carreira, será melhor a própria falar então daquilo que já fez até hoje. Bem-vindo, Teresa, à Rádio Onda Livre mais uma vez. Obrigado, Rui. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Onda Livre. Estava eu a começar esta introdução pelo teu álbum, este CD single, que reúne cinco músicas, subestamente conhecidas, temas que marcaram a nossa vida e temas que marcam também várias gerações, começando pela Amália Rodrigues, entre outras artistas, e agora tu fostes buscar estes êxitos da Amália, não só, para preencher este CD single. Por que a Amália? Porque a Amália, desde sempre, é uma referência para mim. A primeira vez que eu ouvi a Amália, eu era muito nova. Eu devia ter os meus dez anos, que eu me lembro, não é? Provavelmente já há muito tempo que eu ouviria com a minha voz dela, que foi com essa pessoa, com essa grande senhora que eu comecei a amar o fato. Por que a Amália? Porque ela é uma referência, é uma diva, tem uma voz que preenche a alma, que preenche o coração, que conta histórias a cantar. E é isso que eu gosto na Amália, é que ela conta e canta e encanta todos aqueles que a ouvem. E aquela história que ela transmite, aquele poema que ela transmite com a música, é um autêntico teatro cantado. A Tereza, que desde muito nova, que gosta do fado, e eu lembro-me da Tereza ainda muito novinha, cantar os fados da Amália. Tereza, o teu coração, como eu disse no início desta nossa conversa, divide-se muito entre a localidade do Romeu, no Conselho de Mirandela, e também Macedo Cavaleiros. Tu desde criança que divides muito estas duas terras, não é? Efetivamente, Rui. Eu vivi no Romeu até aos meus sete anos, oito anos de idade. E nessa idade eu mudei de terra, vim para Macedo, não é? Tinha que acompanhar os meus pais. E aqui comecei uma nova vida, ainda muito novinha. Mas foi a partir daí também que eu fui, eu lembro-me de ir ao baú do meu pai, onde ele tinha os vinis. Não havia CDs naquela altura, eram aqueles discos enormes que se chamam vinis. E foi assim que eu vi um vinil a dizer Amália. E foi a partir daí que eu comecei a enraizar-me, a começar a gostar de estar em Macedo. Porque apesar de não conhecer ninguém e ser muito novinha, então, durante a semana, depois das aulas e depois das tarefas escolares cumpridas e feitas, eu então ia escutar Amália. Mas ao fim de semana, a minha Amália era a minha avó Isilda. Voltava para o Romeu. E ali, ao calor da lareira, eu cantava com elas. E elas contavam-me histórias. Até porque os fados eram baseados exatamente nessas histórias de fatos verídicos. histórias que aconteciam com a vizinha, que aconteceram há uns anos atrás com os filhos da vizinha que foram para a guerra, que ficaram sem uma perna, que mil e uma propícias que aconteciam. E então, todos os fatos cantados eram baseados em histórias verídicas. Então, eu dividia-se o meu tempo. Durante a semana, estava em Macedo e, ao fim de semana, voltava para a minha terrinha. Como é que surgiu a primeira vez, em público, cantar? Foi no Romeu? Foi em Macedo? Como é que foi? Surgiu exatamente em Macedo de Cavaleiros. Na altura, nós incorporamos... Comecei a fazer parte de um grupo que se chamava Fado Nostrum. Que, exatamente, os guitarristas que hoje em dia, na minha carreira a solo, quando estou em Portugal, me acompanham, que é o professor Manuel Lopes e o professor Bernardino Peredo, já faziam parte desse grupo do Fado Nostrum. E foi assim. Eu devia ter uns 12 anos de idade. Era muito novinha. Mas, na verdade, o Fado já me preenchia. E já me fazia sentir, apesar do medo, porque antes de entrar em palco, se ainda agora uma pessoa treme, e tenho o receio de que será que tudo vai correr bem, na altura, para além do medo, era a incerteza. Será que vão gostar de mim? Será que vou interpretar bem o papel? Mas acho que hoje olho para trás e dou graças a Deus. Mas essa tua força interior superou os obstáculos todos, não é? Muito. Essa tua força de queres vencer. E a Tereza é uma amiga muito especial para mim. Conheço a Tereza há muitos anos. A Tereza não só pelo Fado, como pela canção ligeira, até pela dança, já tivemos a oportunidade de partilhar o palco juntos, não é? É verdade. Um pouco o mundo artístico sempre fez parte da tua vida. Olha, Rui, eu acho que para chegarmos onde queremos, para conquistarmos os nossos sonhos, se é muito fácil, é duvidoso. Então, eu acho que o percurso de dificuldades, de cair e voltar a levantar, eu acho que é o normal. Então é isso que eu tenho feito. Tenho tido bastantes obstáculos, mas tenho tido muita força pessoal, espiritual, e com amigos como tu, e com amigos como os meus pais, e amigos íntimos que sabem perfeitamente por aquilo que eu já passei. E, efetivamente, é verdade o que tu estás a dizer. Para além do Fado, eu passei por outros estilos musicais e não me arrependo nada. Porquê? Porque todas essas experiências ajudaram-me a que eu amadurecesse. É uma boa lição de vida. Sim, é isso mesmo. É uma lição de vida. É uma escola. Eu falo por mim, a minha vida é uma escola. Foi com ela, foi com todas as vitórias e todos os fracassos que eu aprendi a lidar com o público, a respeitá-lo, a saber interpretar o que eles me estão a dizer em silêncio e com aplausos também, que é isso que é bom. Sim, é verdade, já passei por um grupo musical, de música ligeira, que toda a gente mais conhece por um grupo pimba, como lhe queriam chamar. Para mim, na altura, eu era feliz assim. Eu fazia a primeira parte de música de Fado e a segunda parte fazia com eles. Foi assim que eu comecei essa minha aventura. Mas foi dessa forma que eu consegui contornar tudo. Que eu conheci pessoas extraordinárias que ainda hoje fazem parte do meu rol de amigos, que ainda hoje me apoiam, que ainda hoje me dão força para dizer naqueles momentos em que eu digo é pá, vou desistir, porque talvez isto não seja o meu caminho. Eu hoje até posso pensar isso, mas amanhã, do nada, vem-me novamente a força de alguém ou de alguma coisa que eu não consigo explicar. E é assim que eu continuo a minha vida diferente. Isto é um coração cheio de força. E como não bastasse, o coração da Teresa dividido entre o Romeu e a Macedo Cavaleiros, agora está dividido também com França, Paris, onde reside neste momento. Um grande passo para a tua vida profissional e para a tua vida pessoal. Sem dúvida, Rui. Foi ali que eu consegui alcançar, vamos dizer, o patamar mais alto da minha carreira. Porquê? Porque ali, com a comunidade portuguesa em França, eu consegui transmitir transmitir o nosso coração de Portugal, levar o nosso Portugal além fronteiras. E nada melhor que um CD, não é? Porque eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Eu não sabia sequer onde me dirigir para poder cantar um fado quando eu tinha saudades, não é? Quando eu tinha aquela vontade de cantar. Eu tenho que cantar, mas onde eu vou cantar? Eu não conhecia absolutamente ninguém. Todas as portas onde eu batia fechavam-me na cara. Todas as vezes que eu precisava de ajuda raramente as tinha. Até que bati à porta de duas pessoas que hoje são os meus guitarristas e a quem eu tenho muito que agradecer. Não é que sejam os meus guitarristas pessoais, mas normalmente eu estou sempre com eles. Que é o Lino Ribeiro e o Vitor do Carmo. São pessoas que, desde o primeiro dia que eu entrei em contato com eles para virem tocar para mim, para fazermos espetáculos em Paris, a partir desse dia as minhas portas foi como que eu abri a porta e o sol brilhou. E ainda hoje ela está com comigo. E nada melhor para chegar às comunidades portuguesas, dirigentes associativos, restaurantes, salas de espetáculo, que um trabalho. E essa ideia nem sequer, sinceramente, nem sequer veio de mim. Veio de alguém muito importante, de pessoas muito importantes na minha vida. Uma delas que foi essa pessoa que me impulsionou e que me ajudou bastante e que eu tenho muito que agradecer do fundo do meu coração, que é o Arnau Jorge. E também outras pessoas que sempre me abriram as portas. Cidalina Moreiras, muitas, muitas, muitas pessoas. O empresário David, a cantora Helena Correia. São pessoas que me ajudaram muito. Mas, bom, nada melhor que um CD para chegar a essas comunidades. E nesse espetáculo, que foi no dia 21 de janeiro, eu estava com bastante medo, porque eu pensei ninguém me conhece, apesar do convite, da promoção que eu fiz nas rádios, nas revistas em Paris. Eu estava na dúvida se alguém iria vir. Mas a verdade é que eu, quando entrei em palco, eu vi, foi no teatro de La Clartie, em Boulogne-Biancourt, e o teatro estava cheio. Foi para mim um passo em frente e foi aí que eu vi que estou no bom caminho. Ora, e fora as associações na zona de Paris, já tiveste a oportunidade também de viajar um pouco por outros países da Europa, outras associações? Sim. Viajo várias vezes, vamos à Suíça, vamos à Alemanha, vamos a Luxemburgo, não com tanta regularidade, mas esperemos nós que todos os convites que venham são bem aceitos e são sempre vistos de boa forma, a partir do momento que haja um respeito e um carinho pelo fato e pelo nosso trabalho. Mas sim, fazemos viagens onde nos contactam com todo gosto. Já vamos conhecer algumas datas que já tens na agenda. É este o álbum, chama-se Alma, e que estamos a promover hoje na rádio Onda Livre e Onda Livre TV. Teresa, eu gostaria agora que me falasses desses espetáculos que tens na tua agenda, quais são os próximos, onde é que tu vais visitar, quais são as comunidades portuguesas, as salas, o que é que tens em agenda? Olha, Rui, já, 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 esta semana, antes de irmos para os restaurantes, para as associações, eu vou estar no 27, que é esta sexta-feira, vou estar no programa internacional, na SIC internacional, Alô Portugal, com o José Figueiras, que a comunidade portuguesa e espalhada pelo mundo tão bem conhece, não é? Porque é um programa que chega às nossas casas e que dessa forma consegue-nos matar um pouco as saudades e levar-nos até Portugal, ou trazer-nos até Portugal. Ou seja, esse será no dia 27, salvo erro, será às 20 horas em França, eu não tenho bem a certeza. E depois, no 28, também vou estar na RTP1, no programa Aqui Portugal, no Conselho de Viseu, e depois, no dia 30, vou estar no programa A Praça, na RTP1, na parte de amanhã, numa grande entrevista com o Jorge Gabriel. Essa entrevista vai ser como que mais intimista. Exatamente. Como nós estamos a ter agora, não é? Exatamente. Com fotografias, com vídeos, tu vais aparecer, Rui, e eu tenho fotografias da nossa altura, há 20 anos atrás que tu vais te encher de rir. Estou praticamente igual, há 20 anos, estou praticamente igual. Para já, vamos continuar com a nossa entrevista com a Teresa Guilherme. Com a Teresa Carvalho, olha, estávamos a falar da televisão e eu estava a pensar na Teresa Guilherme. A Teresa que agora nos vai mostrar em primeira mão também para quem nos vê através da Onda Livre TV e para quem nos ouve também na rádio Onda Livre um videoclipe e uma música que se chama Amantes, não é? E tenho outras datas também. Podemos, entretanto, antes de vermos e ouvirmos o videoclipe, falarmos então das restantes datas. Olha, tenho no dia 4 na Porte de Orléans, em Paris, é muito perto, se às vezes alguém quiser saber o pormenor do sítio e mando mensagem privada para o Facebook, Teresa Conzei, Teresa Carvalho Fados e eu posso lhe responder. Depois, no dia 10, em Nuján Sor Magno, no dia 11, em Montmorency, no Conquistador, no 24, Maison Alfort, no restaurante Viana Grill e depois, no 25, Comptoir à 8. Este é de um amigo nosso de Bragança. E depois também há um evento muito interessante que nós estamos a organizar na comunidade portuguesa em Paris, principalmente em Paris, Rui, que é ajudas para todos aqueles que foram afetados pelos incêndios aqui em Portugal. Mas há um pequeno pormenor. Nós não queremos dinheiro porque nós sabemos perfeitamente que há uma grande polémica em torno de toda essa situação de donativos monetários que foram entregues e que ainda hoje não foram entregues às vítimas. Então nós não queremos isso. Nós pedimos à comunidade portuguesa nos arredores de Paris que do dia 1 até ao dia 5 de dezembro entreguem os vossos donativos. E o que é que nós queremos como donativos? Comida, roupas, medicamentos, tudo o que vocês queiram entregar, menos dinheiro. Tudo o que seja bens de primeira necessidade, menos dinheiro. Então isso vai acontecer do dia 1 ao dia 5 de dezembro na Associação Amis do Portugal Rua Marias do Minho em Drancy. Todas as pessoas que derem um donativo, que contribuírem com esta ajuda, nós vamos contribuir de que forma também? Para lhes agradecer. Vai-lhes ser entregue um tiquet que é um convite que lhe vai dar acesso a um concerto que vamos fazer com vários artistas, eu estarei presente também, que se vai realizar no dia 9 de dezembro em Drancy também a partir das 20 horas. Essa é a forma que também nós temos como agradecer às pessoas que nos dão alguma coisa para entregar diretamente aos afetados dos incêndios. Volto a repetir, não pedimos dinheiro, não queremos dinheiro, nós queremos é bens de primeira necessidade, desde comida, a roupa, seja para adultos, seja para crianças, não queremos dinheiro. Tirem essa ideia da cabeça de que nós estamos aqui para roubar, nós não estamos para roubar ninguém, nós queremos ajudar a tentar diminuir um pouco a dor dessas pessoas e já que não podemos se calhar construir-lhe a casa que lhe herdeu, podermos contribuir de outra forma que é roupa, comida e esses bens de maior necessidade. Ora, aqui está uma troca por troca, hoje por eles, amanhã por nós, uma bonita iniciativa. Agora sim, vamos ouvir e ver este videoclipe de Teresa Carvalho, Amantes. Os teus olhos, como amor são partes de ti, Senhor, luzes brancas que se apagam, quando acordo e revejo o calor dos nossos beijos, que à noite soubemos dar. Quando acordo e revejo o calor dos nossos beijos, que à noite soubemos dar. tuas mãos com suor me tocavam o meu corpo com fervor, como que fosse um rei, o meu corpo nos nossos corpos se uniam, bailavam, se amavam, sorriram, desejando-se encontrar. Nossos corpos se uniam, bailavam, se amavam, sorriram, desejando-se encontrar. Foram noites de paixão, de amor espalhado pelo chão, champanhe, vinho e loucura. Dois amantes apaixonados, duas almas encontradas, duas vidas unidas. Dois amantes apaixonados, duas almas encontradas, duas vidas unidas. amantes. Outro amor, outra paixão, hoje tens no coração, sem saber, já não te entrasse. nova vida, como sei, outra mulher, me tornei, nova luta, novo mundo, novo fado. nova vida, como sei, na outra mulher, me tornei, nova luta, novo mundo, novo fado. Chama-se Amantes, este videoclipe que acabamos de ver e também de ouvir. A Teresa estava-me a contar que este videoclipe foi gravado no Brasil, em São Paulo. Fale-me um pouco desta tua experiência. Foi magnífica. Os músicos são brasileiros? Sim, e atualmente até estão a fazer alguns espetáculos aqui em Portugal, principalmente na zona do Castelo Branco. É o Alvarez Oliveira, acho que muita gente já o conhece, até porque ele é um dos melhores guitarristas portugueses residentes em São Paulo. Tiveste a oportunidade enquanto passaste férias e também a trabalhar no Brasil de poderes cantar para a comunidade portuguesa no Brasil? Sim, tive algumas oportunidades, sim. Mas, nesta situação foi mesmo uma viagem pessoal, entre família e surgiu a idade de gravar o videoclipe. Então também temos que viveram pouco a vida, não é, Rui? Não pode ser só trabalhar, mas sim, tivesse a oportunidade de cantar. Para quando um videoclipe gravado na nossa região, em Massa de Cavalhas, Mirandela, no Nordeste das Montanhas? Muito em breve. É? Sim, muito em breve. Já estamos a planear isso. Estamos a promover este CD single que a Teresa Carvalho já tinha apresentado também na festa da rádio Onda Livre. para quando o álbum completo? 2018. Não posso dar uma data em concreto, mas estamos a trabalhar nisso para 2018 sair o álbum com temas originais e muitos deles escritos por mim porque gosto muito de escrever. E nós vamos falar dentro de alguns minutos, para já, vamos ouvir e ver a Teresa Carvalho a cantar o Namurico da Rita. O Namurico muito especial. O Namurico muito especial. que são estas músicas que, principalmente os nossos imigrantes, aproveitam para matar saudades da terra natal, não é? Claro. E são músicas alegres, são fados alegres porque o fado também é alegre e a comunidade adora porque é tipo vamos escutar mais uma historinha. Já lá vai o tempo que as pessoas tinham o fado como tristeza, desgraça, mas o fado também é alegria. Também se canta, também se dança, também se ri e eu, principalmente nos meus espetáculos, faço isso. Eu adoro e exijo que as pessoas se riam, que participem connosco, que batam palmas, que cantem e eu digo sempre uma brincadeira. Não sabem a letra? Não faz mal. Há uma frase que é internacional. O lá, 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 lá. O lá, lá, lá. Olha, por falar o lá, lá, lá e ontem estávamos, eu e a Teresa a gravar um promocional e ela fez rapidamente uma música para Macedo Cavaleiros. Podemos recordar aqui para quem nos está a ouvir neste momento. Sim. Como é que é? Macedo de Cavaleiros, Macedo de Cavaleiros, Macedo de Bom Passar, com suas freguesias, tradições bem antigas, que bom toda a gente a cantar. E os paleteiros, atrelintintim, atrelantantão, bate, bate os pés, volta e vai ao chão, atrelintintim, atrelantantão. E os caretos ao perlumpumpum e ao perlumpumpum e aos caretos ao perlumpumpum e aos perlumpumpum e aos perlumpumpum. Vamos deixar os caretos e os politeiros porque agora vem aí um namurico muito especial que é o namurico da Rita. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita que é peixeira e o Chico que é pescador sabem todos que lá vão e a Rita gosta do Chico são a mãe dela que não consente no namurico quando ele passa por ela ela sorri descarada porém o Chico a cautela não dá trela nem diz nada que a mãe dela quando calha ao ver que o Chico se abeira por daca aquela balha faz tremer toda a ribeira namoram de manhãzinha e da forma mais diversa dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa e há quem diga a boca cheia que depois de tanta fita o Chico de volta e meia proga dois beijos na Rita quando ele passa por ela ela sorri descarada porém o Chico a cautela não dá trela nem diz nada que a mãe dela quando calha ao ver que o Chico se abeira por daca aquela balha faz tremer toda a ribeira que a mãe dela quando calha ao ver que o Chico se abeira por daca aquela balha faz tremer toda a ribeira agora este namorico da Maria Rita um namorico muito especial que nós tivemos a oportunidade de aproveitar aqui em estúdio também para recordarmos este grande clássico e recordarmos também tempos que já lá vão começar-se com estes dois grandes profissionais que estão aqui contigo que eu vou passar desde já a apresentar aqui temos o amigo e o maestro Manuel Lopes que já te acompanha há alguns aninhos e o professor Bernardino Predo que também te ajudaram imenso no teu início da carreira não é? sem dúvida e ainda hoje me ajudam na escolha dos fados críticas construtivas em diálogo em amizade em profissionalismo são pessoas que fazem parte da minha família há 20 anos praticamente que estamos juntos já fazem parte da nossa família para quem não conhece o trabalho da Teresa e o espetáculo ao vivo como é que é o teu espetáculo? o meu espetáculo tem um pouco de tudo tem os fatos tradicionais que eu adoro aquele fato suradinho sem sentido adoro mas depois tem aqueles fatos tipo o Malhão Malhão o Namorico da Rita Lisboa não seja francesa o Valentim o comadre Maria Benta quando o fato nasceu que é um poema meu são tudo fatos que as pessoas podem cantar podem dançar podem aplaudir podem agir há um fato que eu não sei se ainda cantas no teu tempo mais no meu cidade no teu tempo gostavas muito de um fato que era a Carmencita ainda hoje canto é o segundo fato terceiro fato que eu canto sempre nos meus corta-me lá o refrão da Carmencita queres que eles acompanhem? não podes cantar se é a capela vamos então ouvir chamava-se a Carmencita a cigana era mais bonita do que um sonho uma visão diziam que era a cigana mais linda da caravana mas não tinha coração lindíssimo lindíssimo sem dúvida este fado da Carmencita mais um clássico nacional Teresa sentes-te nunca nos sentimos realizados plenamente mas sentes-te já uma mulher realizada? em alguns aspectos sim acho que sim acho que essa força que nós chamamos de Deus ultimamente tem tem guiado a minha vida pelo bom caminho e pelo caminho certo e mesmo que encontre pedregulhos sabes? aqueles que vamos cair essa força está do lado de lá e volta-me a levantar e eu posso voltar a começar mas é isto que eu quero e é por isto que eu vou lutar agora tirando este CD esta alma tens também uma outra alma na tua vida não é? sim pequenina bonita acho que vai ser pequenina toda a vida não é? porque nós para os nossos pais somos pequeninos toda a vida sim tenho uma filha linda cheia de saúde que é uma benção de Deus veio numa altura da minha vida em que eu precisava mesmo e que eu desejava mesmo desejava mesmo essa essa força porque ela é mais uma força desde o primeiro minuto em que eu entro no quarto de manhã que ela me diz olá e depois até pode ser difícil porque ser mãe não é fácil não é? noites mal dormidas durante o dia até queres dormir mas ela está sempre ali mamã mamã pronto ok e ela já gosta de ouvir a mãe cantar o fato? ela a primeira vez ficou impressionada ela ficou muito séria a olhar para mim eu acho que ela devia estar a pensar mas porquê que tu estás a falar assim? eu acho que era isso que ela devia estar a pensar ela devia estar a pensar a mãe está tonta se calhar pois tanto cantas lá em casa habituou-se não? mas sabes que é essa tontice essa maluquice entre aspas que faz com que nós sejamos nós que sejamos originais que sejamos felizes é isso mesmo mas ela já canta sabes Rui ela já canta já canta o lá 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 e um que ela canta muito e que pede muito é o ah 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 minha machadinha então ela faz o ah 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 e eu lá tenho que cantar o resto e tu lá vais com a machadinha não é? com a machadinha estávamos aqui a falar horas e horas e horas mas não há tempo para mais há tempo para ouvirmos mais um belíssimo tema neste caso a Teresa mora em Paris e eu digo à Teresa atenção Teresa não sejas francesa tu és portuguesa és transmontana ou neste caso é melhor dizer Lisboa não sejas francesa Teresa dá cá um beijinho obrigado Rui gostei muito destes dois dedos de conversa muitas felicidades para ti muito obrigado ao professor Bernardino aqui ao maestro Manuel por te acompanhar nós vamos colocar um ponto final nesta nossa bonita e simpática conversa com Teresa Carvalho para ver e ouvir Lisboa não sejas francesa só uma pequena nota Rui desculpa desculpa interromper quero dizer quero que estamos a marcar concertos para Portugal também para 2018 se alguém estiver interessado em entrar em contato connosco pode ser pela página do Facebook Teresa Carvalho Fado ou então vão ao Facebook e depois lá tem os contactos onde podem ligar e onde podem pedir informações para espetáculos e já agora já que falaste espetáculos fica já convidada para a próxima festa da rádio onde a livre convida-se está bem convida-se agora sim vamos terminar em festa com Lisboa não sejas francesa não namores os franceses menina lisboa Portugal é meigo às vezes mas certas coisas não perdoa Vê-te bem no espelho desce um rádio velho que o seu velho exemplo atrai vai segue o seu leal aconselho não des desgostos ao teu pai Lisboa não sejas francesa com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa que ideia da minha vaidosa alfacilha casar com Paris Lisboa tens com namorados que dizem coitados com a alma na voz Lisboa não sejas francesa tu és portuguesa tu és só para nós Lisboa tens amor às lindas fardas menina lisboa vê-la bem para quem te guardas donzela sem recato enjoa lindas fardas tais e tenentes bravos e valentes anados e criados cá tenha modos mais decentes menina caprichosa e má Lisboa não sejas francesa com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa que ideia da minha vaidosa alfacilha casar com Paris Lisboa tens com namorados que dizem coitados com a alma na voz Lisboa não sejas francesa tu és portuguesa tu és sempre nós só para nós Lisboa tens com namorados que dizem coitados com a alma na voz Lisboa não sejas francesa tu és portuguesa tu és só para nós no 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 no